Hoje é dia mundial de prevenção do afogamento. É importante sempre falar sobre os assuntos para morrer, principalmente no Cabo Verde, não tem ano inteiro não pode ir para o mar, não pode estar na mar com a nossa família. Então, tem épocas que a Marta está mais rebelde, tem mais corrente, portanto, tem sempre atenção na hora que eu estou a ir para qualquer praia para o uso de bandeiras na hora que eu estou a ir para o mar. Tenha atenção nas bandeiras, se você está no mar, que é deserto, toma tudo cuidado, para morrer de Abu Sabi, uma natureza no Caribe desafia-lo. Então, é sempre bom ter essa precaução ali. E não tem nosso colega Epifane, que vai visitar algumas praias de capital ali na Santiago. Para morrer de Abu Sabi, que tem sido a fluência de pessoas, e também que eu gosto de que não tem férias de escola, época de ano, que pessoas mais estão indo para o mar, estão indo para a piscina, se bem que a piscina é mais tranquila. Mas pronto, não quero acompanhar essa peça ali com o Fani na Mar de Capitão. Olá, eu estou ali na praia de Prainha. Depois, no Sabaiti, quebra-canela, se mais eu não sabe, verão já chega. A praia já está lutada, sim, não está hoje. Toda alguém está ali com vontade de divertir aquela temporada de férias. Para que ali, não está deixe de baixo para não ver sabi, com os banhistas, não sei que eles prendem a cerca de que as bandeiras, você sabe quais são os perigos que não podem ocorrer durante esse verão na nossa praia de mar. Jair, você tem estado frequentando a praia de mar, não sei? Aham, não sei nada, não sei nada, não sei tudo. Não foi militar. Você gostou de que o trabalho de Salvador não adora na praia? Isso foi bom trabalho, né? Bom trabalho, polícia e marido, porque isso foi bom trabalho. A coisa que aconteceu na margem, foi sempre atento às meninas, que isso foi ali, eu com o mar privo. E não hoje, mas são em cozinha de estado, mas eu não estou a grande cuidado. E você sabe falando de que as bandeiras, você sabe qual é o significado de que as bandeiras ali? Porque aquele que não acha a bandeira amarela, quer dizer a massa de estado, por meio, eu não posso ir por cima, longe, e branco, e pode ser a massa calma. E pessoas ali na praia, o ótimo, se tem estado, você está comportando de acordo com a bandeira? Não, ou tudo comporta, mas outro não, não, ou tudo que você vê o quadro de bandeira, e a gente tem que cair na maia, pronto, como o guinadinho do Salvador, e eles tem que preocupar com isso. Ismael, você está acostumando também a praia de mar, ou? Há mil dez meninos, que eu moro na Varz, ali perto do mar, dez meninos também é mar. Você sabe nada? É, com certeza, um pouco, não põe risco em vida. Você até pensa de que de mar, e os dias que saem o cheio, turbulência, acontece, até já acontece casos de afirmamento, que leva à morte? desde o princípio, que acontece sempre na praia, de Prainha, que é Bacanela, Gamboa, morre, muitas pessoas. A gente pensa que a prescrição de segurança caminha no máximo, mas pelo menos, para colocar mais, e, 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 o que está falando, no restaurador, que essas ali, mais desde 12, essas coisas que estão a conta de muitos jovens, crianças, e velhos que estão ali, que não estão pedindo para os jovens, como é ali, é só um caso, de ser muitas crianças ali hoje. A gente ali também apoia, mesmo com a palavra com a criança, para ser mais para a rei, para a morte, isso é perigoso. Já percebeu o que é significado do que as bandeiras? É, mais ou menos, às vezes, é que tem aquele apoio para não prender, para não saber, se é mais amarelo. imagina, isso tem que ver para a pessoa, o que é que significa amarelo, mas, isso é que está falando, se muitas crianças, vem para a personalidade, mais para lá, essa onda, é forte, isso é perigoso, isso é perigoso, se é rico, e jovem ali, que é mesmo, assim, meia bolsa, também é para a criança, para trazer mais para ali, é coisa que não tem pedido, para a pessoa, para o trabalho de verdade, porque não precisa de que ela, se é como um jovem, amarelo, uma criança, amarelo, ou pessoa, e a perda na mar, que ela é triste. e limite, tem onde que você vai ir, na praia de mar? a mim, a minha canela está susto, a minha massa para a Yanga também. sabe o que significa amarelo? a minha amarelo, é para tomar mais grande cuidado, ainda, o máximo de cuidado, é para amar, se apriu hoje próprio, a minha criança, como não sabe nada, e é medo, para mim, se apriu. também, para crianças, para a praia de mar? sim, eu trajo minha filha, é uma dificuldade, fazer um pouco da praia de mar? minha filha sabe, quando ela fica ali, perto, na rea, para frente, e se ela tem 5 anos, então, não fica de hoje na ela, se eu não sabe nada, qual é o limite, de ir na praia de mar? minha limite, a minha única, é a água, na cintura, delante e embaixo, se pode, se pode, se não sabe nada, então, pode ir mais que lá. você vai para a praia, sempre? sempre eu, sempre com o ministro, aquele, 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 aquele outro, sempre na praia, não se lima ali, que tem segurança, tem que ser visível, se perna, gente se grana, o pai é bom, o pai é bom, o pai é bom, o pai é zé peixe, a mim, me deprae, o pai é tudo, o pai é bom, o pai é salvador, o pai é bom, você tá prestado um bom trabalho, ali na praia? É só fazer um bom trabalho, pessoal, só que o pai é bom, ele tem apoio, quantas crianças que você tem ali, com o botão na praia? é o pai é com o pai, 3 meninos comigo, Sim, até fazia muito calor ali três, quatro vezes. Bem de férias? Sim, bem de férias. Quarta-feira passada, não estive ali bem de Suíça. E que boate de praia, de mar, uma hora que as pessoas têm estado com a porta? Acho que está um bocadinho perigoso para não estar ali. Está amarelo, não devia estar vermelho, mas está muito perigoso. O mar está muito alto e é muito perigoso para que as crianças estão no mar. E pode ou entrar na água? Já entra, mas fica só na ponta, não tem medo. Crianças, tem estado a proteger crianças? Já, a proteger minha filha, já. E quantas pessoas que você está bem? Você está bem, você está em estrutura e cumpre as regras? Acho que eu devia estar lá no fundo, para não ser mais que o mar está bem, é perigoso para todos os lugares. Quanto aqui é o Salvador, nadador, e esse pensar está prestando um serviço ali? Sim, acho que sim. Exato, é fácil de trabalho, como é, sabe, acho que é, sim, sim. Qualquer mensagem que está falando para pessoas, para prevenir? É para quem faz cuidado, para não ter som de vida, é para não respeitar a ordem, para não pensar antes de não fazer coisas. O mar está muito complicado e para, sei lá, para não provar acidentes. Sim, mas no cabra de hoje, a gente não vem lá de prainha, gosta de nos salir na Quebra Canela. Infelizmente, nunca consegui falar com o Salvador, nadador, e nos está ali, quando o Flávio... Epá, nunca consegui terminar a peça, Sima nos acríem, os debi, Sima nos percebe, mas foi um trabalho feito para o nosso colega Epifânia Rocha, acompanhado também para o nosso colega, repórter de imagem, mas também editor Eder Savi, que fazia uma visita para Mars Liri, Cidade da Praia. Eu sei que Cidade da Praia é um cidade que tem algumas praias limãs, e para saber um bocadinho do que é que é o percurso feito para trabalhar... Mário, deixando uma senhora. Gosto de Santa Fala sobre visita, que a pessoa está fazendo a nossa beira-mar. Então, quando é assim, a pessoa às vezes tem necessidade de fresca, de calor, mas tem que ser feita em segurança. Especialmente nesse tempo de chuva ali, a pessoa está tendo às vezes dificuldade na consiga e entende sinais que estão lá. Então, quando é assim, não se presta mais atenção, tem determinadas cores de bandeira, cada um com significado. E sopa flow, uma bandeira branca, tem liberdade para tomar banho, porque Mars tem condições, bandeira verde, aliás, mas que significa, mas pode tomar banho sem medidas de segurança. Tem que ser sempre atento. Água vermelha, proibição total de entrar na água. Amarelo é um chamar de atenção para buscar mais alerta. E quem que está a amar com o menino, especialmente o Oxiteó, alguém amar quem os larga é menino. Uma vez naquela confusão na meira, alguém é um bocadinho de menino e é bem. E acidentes, por enquanto isso.